Olá turma tudo bem hoje eu venho trazendo essa moeda de um real do ano de 2005 e vou informar vocês porque que ela vale mais de 300 reais mas antes disso peço a você que ainda não é inscrito no canal que por favor se inscreva no canal ajude o canal quanto vale numismática a crescer aqui na plataforma do YouTube deixe seu like caso goste do vídeo compartilhe com os amigos e ative o Sininho vamos lá essa moeda ela não é qualquer moeda de um real do ano de 2005 que vai valer mais de 300 reais ela vale esse valor por conta de um erro por conta de uma anomalia uma uma variação na cunhagem na fabricação da moeda ok e a anomalia em questão é o reverso invertido eu já fiz vários vídeos falando sobre tal anomalia o reverso invertido e aqui está ela novamente tá bem então esse é o reverso da moeda onde nós podemos perceber o valor de face um real né aqui aqui é a data da cunhagem 2005 ok é e aqui é o anverso da moeda nós temos a efígio da república o dístico Brasil e aqui na borda no anel aqui nós temos a arte uma alusão a arte indígena marajoara tá bem então o que que é o reverso invertido reverso invertido é um erro lá na cunhagem esse daqui essa moeda ela fabricada no reverso reverso moeda significa o seguinte nós vamos pegar a moeda aqui ó colocar a moeda nessa posição tá bem e fazer um giro nela onde o eixo horizontal vai permanecer imóvel o eixo horizontal permanece imóvel o giro é realizado dessa forma aqui ó e de baixo para cima ou de cima para baixo tá aqui a efígio da república ao fazer esse giro ela fica de cabeça para cima e essa moeda não tem erro não tem variação nenhuma tá bem aí finge ficou de cabeça para cima para cima após esse giro e ela foi cunhada sem nenhuma anomalia a moeda em questão que a moeda que vale mais de 300 reais é o seguinte quando eu fizer esse giro daqui ó o giro do reverso a efígio ao invés de ele vai ficar com a cabeça para cima ela vai ficar com a cabeça para baixo esse é o chamado reverso invertido ok é um erro de cunhagem e que faz com que a moeda ela ganhe bastante valor valor agregado por conta desse erro existem colecionadores de moedas que colecionam existe vários tipos de coleção né então tem colecionadores que que colecionam moedas com erros com variações e com anomalias tá bem então vamos lá pegou a moeda executou o giro percebeu que é isso que a efígio da república está de cabeça para baixo essa moeda é reverso invertido se ela ficar lateralizada assim ou na horizontal ela é reverso horizontal à direita e se ela ficar nessa posição reverso horizontal à esquerda então nós temos três tipos de reverso o reverso invertido reverso horizontal à direita e reverso horizontal à esquerda ok então vamos lá quais são os valores para isso eu vou pegar aqui o catálogo o catálogo de moedas do real real o catálogo ilustrado moedas do real é um catálogo só com erros e variações erros e variantes anomalias dos autores lucimar Bueno e Edil gomes esse catálogo aqui é o de 2021 já está sendo vendido o catálogo de 2023 ele vai ser lançado em janeiro e eu já encomendei junto do o Edil gomes tá bem lá no Instagram então vamos lá quanto que tá valendo tá aqui ó ó ó no ano de 2005 2015 foram fabricadas a tiragem ó é de 43 milhões 776 mil moedas de um real foram fabricadas tá então vamos lá quanto que tá valendo reverso invertido ó 2005 vamos para o valor de 2005 tá aqui ó 300 reais 300 reais como esse catálogo é o de 2001 de 2021 e ela deve ter sofrido aí uma alteração nesse valor então por isso que ela pode valer mais de 300 reais é uma moeda muito difícil de ser encontrada tá esse erro essa variação do reverso invertido é muito difícil de ser encontrada tá bem então é lembrando que o valor de catálogo é um valor referencial ele guia suas transações comerciais no campo da numismática e nada impede que você venda a sua moeda por valores acima ou abaixo do valor de de catálogo o que vai de fato fazer com que essa moeda valha a peça no caso valha mais ou menos é a lei da oferta e da procura da oferta e da demanda se eu quero essa moeda ela tá sendo muito ofertada ou seja eu tenho várias possibilidades de compra com várias pessoas diferentes estão vendendo ela tá tendo muito muito oferta o valor automaticamente vai cair e se ela tá escassa no mercado eu não consigo encontrá-la de de maneira alguma tá muito difícil e aí consegui encontrar é lógico que o vendedor vai valorizar e vai aumentar o valor né tá sendo tá difícil de encontrar essa moeda então é isso eu fico por aqui e reitero para você que ainda não é inscrito no canal por favor se inscreva no canal ative o sininho deixe seu like ajude o canal a crescer ok um forte abraço e até o próximo vídeo